Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Authentic Games E dessa vez aqui galera, trazendo pra vocês, maninhos e maninhas Mais um vídeo de Roblox no canal E aqueles mapas que vocês amam de escape E hoje é fuja do jantar Pelo menos é o título do mapa, mas isso aqui tá parecendo mais uma lanchonete E eu espero que eu esteja fugindo dela porque colocaram, sei lá, descobriam que a comida aqui está ruim É, ok, nós já começamos aqui na lanchonete Com, eu espero que isso não seja o que eu estou pensando Que isso seja um refrigerante gigante que caiu no chão e isso daqui seja uma batata frita Tá, vou pular a batata frita porque nunca... É, é batata frita sim galera, ó Tavam todas ali na... sendo fritada Não, a batata frita estava sendo frita É, e ela caiu no chão, só que ela ficou gigante aqui Olha o tamanho da batata Uh, escapei daqui Bom, agora, nossa, temos um sanduíche Gente, ah não, não é sanduíche Isso daqui são waffles É, se eu não me engano são waffles E ali dentro, isso daqui é calda daquelas de caramelo Algo assim Ai, eu não sei dizer se é ou não Mas eu, galera, eu acho muito legal Restaurante com essas temáticas assim De anos 50, sabe E é muito bacana Eu já fui em alguns E eu sempre acho maneiro Se inscreva no canal Não! Eu vou roubar essa plaquinha aqui E vou falar se inscreva no canal Authentic Games Aliás, maninhos e maninhas Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Você pode clicar ali naquele botão de se inscrever Se ele estiver vermelho Clica pra você virar um inscrito do canal E você receber os vídeos Porque o YouTube tá muito bugado, pessoal Mal, mal tá chegando os vídeos pra vocês Então, tenham certeza que todo dia tem vídeo aqui no canal Authentic Games E se você puder deixar um gostei Pra que, sei lá, se esse vídeo chegou até você Possa chegar a outras pessoas também Porque depender do YouTube hoje em dia, pessoal Tá difícil É sério, se você tá assistindo esse vídeo aqui Você... Eu não sei como esse vídeo chegou até você Porque ele não foi por meio do YouTube Porque o YouTube não tá enviando Coloca nos comentários Como você chegou nesse vídeo aqui, pessoal Porque eu preciso saber Porque eu tenho quase certeza Que o YouTube não entrega mais meus vídeos hoje em dia Mas, ok Com o apoio dos maninhos e as maninhas Da Família Craft Eu sei que a galera deixa um gostei no vídeo E apoia pra que o canal Possa um dia, quem sabe, galera Chegar a 10 milhões de inscritos Mano Ai, eu não posso pular no sorvete Eu achei que, né Se eu pisasse ali no sorvetinho Seria de boa Ai, desvio da calda de chocolate Ok Beleza Pronto Ah, ok Isso daqui é... Cara, que delícia isso aqui, pessoal Tirando essa moeba gigante aqui na parede Nossa, eu ia ficar muito gordo Se eu comesse tudo isso que tá aqui, mano Choco... É morango Baunilha Hum, que delícia, velho Ok Ok Vambora Vamos entrar nessa porta Eita, preola Tem um cara aqui Agora tem santuíche e pipoca pelo chão E, normalmente, eu espero que isso daqui no chão Não seja o que eu estou pensando Ah Ai Não Eu espero que alguém não tenha feito xixi no lugar errado Mas eu acho que isso daqui é o óleo da pipoca Que, mano Se o pessoal tá usando isso aqui pra fritar a pipoca Caraca Acho que por isso que o pessoal tá escapando daqui Ah Ok Vamos pulando na pipoca Ui Nossa, o cara tinha entrado dentro do saco de pipoca Galera Eu queria tentar algo muito arriscado Hum, deixa eu ver Eu... Ah, tá Eu só vi um checkpoint ali O que eu quero tentar de arriscado, pessoal? Eu quero ver se é possível Pular em cima disso aqui Desse... Dessa... Eu acho que é uma pipoca E dali pular pra azul Então eu vou tentar Ai Não, não dá Ah, mas melhor tentar e falhar Do que ficar com a dúvida depois Então Que bom que nós tentamos e descobrimos Que não dá pra pegar um atalho aqui no mapa Temos que seguir o caminho correto mesmo Que é Andando Pulando as pipocas Uh É o famoso ditado Pipoca não tem pé e dá seus pulos Eu tô dando meus pulos Tendo meu pé aqui também Ai Ok Vamos pulando esse óleo Que tem um cara Como... Gente, galera Eu não entendo mais esses mapas de escape Eles não tem mais sentido O cara tá nadando no meio Do refrigerante Ah Isso daqui são as babas dele Deixa eu desviar da baba dele Credo Ai Ok Não Eu encostei no finalzinho No finalzinho do cuspe Eu vou utilizar assim ó Tem muito tempo que eu não uso a visão do Roblox Em primeira pessoa Galera Pra gente ver de pertinho Pra não errar Ai Mas assim me dá uma dor de cabeça Parece que eu vou bater todo momento Então A melhor forma é usar assim ó Em primeira pessoa Ai Não Ai Ele me comeu Nossa Eu fui comido por esse gigante Todo mapa de escape agora Ou quando não é um zumbi gigante É um cara gigante me comendo Ó E não funcionou O... Eu quero descer Eu quero escorregar Quero escorregar pela garganta Aí Ui Uhul Uhul Nossa Não, não Eu quase Nossa Se eu tivesse ido mais pro meio Eu tinha caído certinho no lugar Vai, vai, vai Authentic Vai, gira, gira, gira Uhul Parecendo o peão da casa própria Não deu muito certo Eu perdi velocidade no meio do caminho Ó Só vai Só vai, só vai, só vai Vai Authentic Eu confio em você Uou Deu, deu, deu Não Nossa A gente tinha conseguido Quase entrar no lugar Pessoal A gente tava no caminho certinho Vai Authentic We are the champions Foi Não, não, não É impossível Passar isso aqui Eu vou tentar ir um pouquinho pro lado aqui Vai, 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 vai Agora eu tô sentindo que vamos Vai lá Tomara, tomara, tomara Não Ah Dá pra eu apertar o espaço No meio do caminho E talvez eu perder um pouco de velocidade E acertar meio que o ponto futuro Nossa Eu falei tanta coisa técnica aqui Nesse meio tempo Que é assim, ó Aí Uh Conseguimos Não Se inscreva no canal Authentic Games Eu vou pegar uma placa dessa E vou colocar no mapa Se inscreva no meu canal Tá Eu amo continuar subindo essa montanha Que eu espero que seja de Bolo Isso daqui seja um bolo E cerejas E vamos ver aonde nós vamos chegar Ah não Nós estamos dentro de um cara É verdade Um gigante me comeu de novo E olha Encontrei um sobrevivente No meio do caminho também Normalmente a gente nunca encontra Pessoas aqui no caminho Ai E encontramos um cara Pera Me espera amigo Vamos passar juntos Vamos sair Vamos fugir desse gigante Imagina o cara tá morando aqui Há não sei quantos anos Pessoal Ai Pula pra cá Vamos Vamos que vamos Ai Ai Consegui passar dele Amigo Eu vou fugir daqui Espero te encontrar do outro lado Ai Isso daqui eu acho que seja a costela do gigante Beleza Peguei o checkpoint Ai mano Eu já não tô gostando dessas cores Coloridas demais Porque eu tô vendo que quanto mais cor Mais tempo grudado eu vou ficar Nesse lugar O que que é isso? Ai Eu posso passar em cima Então vamos lá Uou Velocidade Uh Ai Ok Vou tomar Vou tentar passar de primeiro galera Ai Não Não Nossa Passei Ó Isso daqui deve dar dano Então vamos pular Ok Corre E Tá E pulei Nossa Eu tô me sentindo o flash aqui Dentro do estômago do cara Não 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 Nossa A gente sambou Não Não Uh Aê Beleza Passamos de primeira Cara Eu tô jogando tanto tempo escape Que eu já estou ficando acostumado já com o mapa e tudo mais Isso Tá me dando experiência Beleza Ó Vamos subir Cara Olha que gigante que é a costela desse Desse maluco aqui Oh Nossa Eu tô escalando Eu tô escalando o Everest Não cai Autêntico Não cai daí de cima Ok Beleza Isso aqui Isso aqui tá me lembrando um pouco O mapa que a gente foi Comido por um gigante Eu acho que o criador Ele meio que Né Reaproveitou um pouco do Do mapa que ele já tinha feito Não Então Posso continuar aqui Né Sem medo de que Alguém vá passar Que isso aqui Eu não sei o que é Me mate Ai Não não Ai Que raiva Tô morrendo toda hora Ah Passei Ih Uou Eu já estou Mano Já tô até acostumado Galera Eu já entrei tanto em gigante Que eu já tô acostumado Passar por esses caminhos Esses caminhos aqui Ah não Ah Nossa que susto Eu achei que ia ter que passar tudo de novo Vamos Autêntico Correndo Beleza Deslizando Porque isso aqui Isso é o número 2 É galera Isso é o número 2 E conseguimos sair do gigante De novo Vamos passar agora Por cima das batatas Fritas Ai Caramba Vai pulando Pula de um lado pro outro Galera Vocês acreditam que tem um primo meu Que ele não gosta de batata frita Eu Eu não conheço Eu não conhecia pessoas que não gostassem de batata frita Mas ele não gosta E tipo Mano Batata frita é muito bom Claro que Comer tudo em excesso faz mal Mas eu Tipo Amo muito batata frita E esse meu primo não come nada Eu fico Cara Como você não pode gostar de batata frita Mas eu entendo né Todo mundo tem seus gostos pra tudo E do nada De um restaurante Nós viemos parar numa oficina mecânica É Qual o sentido Não sei Mas eu espero que eu pegue um carro desse E fuja daqui Tá ligado Meu irmão Será que esta é a porta final Não Não é aqui Eu estou sentindo Opa Ah Olha Conseguimos escapar A gente deu toda essa volta Pra conseguir escapar Dali de dentro Nossa Era muito mais fácil Né Eu ter conseguido Pegar aqui Sei lá Uma Ai Ah não A Shadow é a cinza Era muito mais fácil Eu ter aberto a porta aqui E ter saído Mas tudo bem Ah E é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui Desse vídeo de Roblox Tiverem gostado Já sabem Deixem um gostei no vídeo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até agora Tamo junto Valeu E fui Tchau Tchau